Música Ha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala do ar do canal Full Speed Brasil Especialmente para vocês Yamaha MT 03 Yamaha MT 07 Saudações E hoje com humildade agradecendo a presença de todos Novamente e um salve também Para o Hudson, para o Hudson Meu amigo lá da região de Angatuba Na verdade o bairro de Bom Retiro Trabalha na fábrica da Poleng Quem não conhece é uma fábrica Da região nossa de Itapeninga, Angatuba Que fabrica aqueles Queijinhos Poleng que vai para o mundo Inteiro, Brasil inteiro E também um salve para todos A fábrica Poleng que também amam O mundo do motociclismo Como eu, mas galera Hoje vamos mostrar o ronco, para quem acompanha Ao vídeo interior Eu falei a opinião do dono Da essa super máquina Yamaha MT 03 E hoje vamos mostrar o escapamento O ronco dela, né Funcionando e comparar também Um pouco com o ronco Da Yamaha MT 07 Recentemente eu fiz um link, galera Para colocar o escapamento lá atrás Ela era com escape esportivo G-Scape, modelo GP3 Na posição original Eu coloquei lá atrás Para mudar um pouco, né O estilo, o visual da moto E também para ver se tem algum resultado De performance Mas esse vídeo Falando sobre performance Sobre o resultado Sobre ronco Etc, etc e tal Eu vou falar no vídeo posteriormente Por isso eu já peço que você deixe seu like Se você está gostando Para eu saber Se você está gostando desse tipo de vídeo, né Falando das motos Se inscrevendo no canal E acompanhando os próximos vídeos Agora eu vou chamar A feliz proprietária Dessa máquina MT 03 Minha amiga Tamires Tudo bem, Tamires? Joia! Vamos mostrar um pouquinho O ronco dessa máquina Você pode ligar para a gente? Né? Eu vou mostrar um pouquinho também O painel dela aqui acendendo O legal dessa moto, galera Que ela tem um painel digital E analógico O contagiros também é analógico Eu acho uma receita bem bacana Bem bonita E aqui em cima Também tem o shift light Quando mostra Quando ele pisca Quando você tem que mudar as marchas Tem alguns vídeos que eu fiz De uma MT 03 Antigamente Quem quiser saber mais detalhes Também procura nos meus vídeos aí Mas vamos falar do ronco Vamos lá, Tamires? Pode ligar para a gente? Olha só Aqui em marcha lenta Esse escape É um modelo full Né? Quem acompanhou o vídeo anterior Eu já falei um pouquinho dele Vamos afastar um pouquinho Para mostrar também Olha o farol Olha que visual Invocado Que tem essa moto, né? É... Essas duas luzes aqui Você trocou, Tamires? Ou é original? É original? Olha que bacana, né? Muito bonito mesmo Você pode acelerar um pouquinho Para a gente, Tamires? Não precisa cortar o giro Só um pouquinho Legal Muito bom Agora eu vou ligar também A Yamaha MT 07 Pode deixar funcionando a máquina aí Vamos lá A MT 07 O painel já é 100% digital Né? É um outro estilo também Eu gosto daquele Daquela receita Mas aqui também Ficou bacana, galera Vamos lá Vamos lá Aqui da MT 07 Também é modelo full Ou seja Tirei totalmente original E coloquei um esportivo Da GESCAP Desde o início Desde os seus coletores Ali do motor Só que Esse modelo Eu fiz um link Um salve Eu pro tiozão Kleber Atala Um link assim Uma conexão Com a ponteira lá atrás A Original da GESCAP Ele vinha até aqui Substituindo o original Ficou na mesma posição Só que o ronco mais esportivo Aí eu coloquei um link Para esticar a ponteira lá atrás Então Esse é o ronco da 07 Em marcha lenta Tamir Se você quiser acelerar Um pouquinho mais Pode acelerar Agora também Vamos fazer uma disputa Aqui agora Né? Vamos lá Vamos acelerar As duas juntas Para ver como é que fica Nem que acorde A vizinhança O Espírito Brasil Sucesso Galera Agradeço A visita de vocês aqui Agradeço A Tamir Por estar Proporcionando Esse excelente teste Comparativo MT-07 MT-03 Escapes Esportivo Deixe seu like Acompanhe os próximos vídeos Fica o Deus Fui Espírito Brasil Tchau Tchau